A resenha de hoje, ao meu ver, é um dos livros mais importantes já publicados aqui no Brasil porque é a primeira obra brasileira que trata exclusivamente desse tema Os Assuntos Ocultos e a Mentalidade Contraceptiva Se você é inscrito há mais tempo neste canal, já deve saber que tem vídeo aqui sobre esse assunto dos Assuntos Ocultos Mas no vídeo que tem aqui eu falo especificamente sobre os anticoncepcionais e como esse livro aqui vai muito além disso, eu quero fazer essa resenha de modo que complemente o que eu já expus aqui Mas se você não assistiu esse outro vídeo, para aqui, vai lá assistir e depois volta para este vídeo porque assim você vai entender melhor tudo que eu vou explicar hoje Eu vou deixar o vídeo aqui em cima nos cards para facilitar para vocês Antes de entrarmos exatamente no assunto do nosso livro de hoje eu quero fazer um merchan dessa camiseta linda que eu estou usando que eu ganhei da Fabiola E fica aí a minha dica para vocês de presente de final de ano e tudo mais Eu vou deixar o arroba da Fabiola aqui Ela é uma seguidora muito querida lá do meu Instagram e me mandou de presente essa camiseta Se você tem interesse em adquirir uma, é só entrar em contato direto com ela lá no Instagram pelo direct que ela com certeza vai fazer aí a sua encomenda Agora indo então para a resenha Essa obra foi publicada em 2020 pela IB Editora e são três autores que participaram aqui do desenvolvimento dessa obra A Ana Derosa, o Marlon Derosa, que é marido dela e o Luan Silva Gonçalves O prefácio desse livro foi escrito por um médico, ginecologista e obstetra que eu já indiquei aqui e também sempre indico lá no meu Instagram o Dr. Eduardo Honorato A obra é dividida em nove capítulos e são eles 1. Introdução 2. História recente da contracepção 3. A fertilidade feminina 4. O que a pílula faz no corpo da mulher 5. A pílula da artificialização da mulher 6. Contos ocultos ou efeito anti-implantação 7. Questões éticas e o consentimento informado 8. Mentalidade contraceptiva e 9. Considerações finais O livro começa então explicando a história recente da contracepção E por que a história recente? Porque de certa forma os seres humanos sempre deram um gerritinho para evitar ter filhos mesmo que de forma mais rudimentar e pouco eficiente Mas é a partir do século XX que o movimento de controle populacional se une com ideologias políticas e eugênicas Ganhando então uma força muito mais robusta Poderíamos dizer que aquela ideia de que enfrentaríamos uma terrível escassez de alimentos devido ao crescimento da população A ideia que surgiu lá com Thomas Malthus foi se desenrolando Se desenrolando, se desenrolando Até descambar no movimento eugênico A eugenia, creio que vocês já sabem, é aquela ideia de limpeza social Ou seja, é a crença de que se deve eliminar pessoas consideradas inaptas da sociedade Para que a gente possa evoluir, para que a gente consiga ter uma raça mais pura Para a maioria dos eugenistas, os inaptos são os pobres, os deficientes físicos e mentais, os negros Bem, aqui na página 34 nós vemos um grande exemplo disso Tem um subcapítulo chamado O Advento da Pílula E aqui é mencionado todo o processo de desenvolvimento Até a comercialização da pílula anticoncepcional que nós encontramos hoje nas farmácias E diferente da narrativa feminista Todos, absolutamente todos os envolvidos no desenvolvimento da pílula anticoncepcional Eram homens Homens cientistas com viés eugênicos E um desses homens, desses cientistas Era o Dr. Ludwig Que está aparecendo aqui do lado para vocês E aqui na página 34 Ele diz que os pais deveriam ter a possibilidade de ter o número desejado de filhos saudáveis Deixando claro que a contracepção deveria ser usada para fins clínicos e eugênicos Além da eugenia, como eu já disse As ideologias políticas também tiveram um papel bem importante em tudo isso O marxismo, por exemplo, foi o solo fértil para que o feminismo brotasse Marx, Engels e outros comunistas já difundiam a ideia de que a mulher era uma classe oprimida na estrutura familiar E que, para que ela ficasse livre, ela deveria se retirar do núcleo de opressão Ou seja, se retirar da família Tem duas citações que deixam isso bem claro aqui Uma é na página 23 e outra é na página 144 Vamos ver primeiro o que Lenin disse sobre essa questão da mulher Abre aspas E agora vamos lá para a página 23 Ver o que disse Sulamete Firestone, uma feminista também muito conhecida Escreveu o livro A Dialética dos Sexos Abre aspas Para assegurar a eliminação das classes sexuais É preciso a revolta da classe baixa As mulheres E a tomada do controle da reprodução A restituição às mulheres A propriedade dos seus próprios corpos Como também o controle feminino da fertilidade humana E mais à frente ela continua A meta final da revolução feminista deve ser Ao contrário da meta do primeiro movimento feminista Não apenas a eliminação do privilégio do homem Mas também da própria distinção sexual As diferentes genitais Não mais importariam culturalmente Fecha aspas Em uma outra parte aqui do livro Sulamete Firestone ainda diz Que a libertação das mulheres Da tirania de sua biologia reprodutiva Dizendo que a fertilidade era um problema E bom De fato Hoje a fertilidade é vista Como uma doença Que precisa ser tratada Medicamentosamente Assim que uma moça tem a menarca Ela é levada ao médico E ele sem demora Prescreve uma droga sintética Que ela deve tomar durante Anos e anos da sua vida As feministas divulgam a pílula E demais métodos contraceptivos Como conquistas maravilhosas Para as mulheres Mas Como vimos Os maiores interessados No controle de natalidade Eram na verdade Homens Diferente do que dizem as feministas A tão sonhada igualdade E a eliminação Das distinções sexuais Como vimos Sulamete Firestone dizendo aqui Que foi alcançada De fato Com a contracepção E a revolução sexual De modo geral Não parece ter beneficiado Muitas mulheres Aqui na página 146 Nós vemos Uma citação Do jornal American Economy Journal E esse estudo Que é citado aqui Mostra que atualmente As mulheres Se consideram Mais infelizes Do que na década de 70 Por exemplo Período esse Que foi praticamente O estopim Da revolução sexual A interpretação Feminista De mundo De como se dá O relacionamento Entre homens E mulheres É muito limitada Elas acham Que é possível Modificar a mulher E deixá-la Igual ao homem Porém Como elas não conseguem Entender que Homens e mulheres São complementares Não conseguem também Perceber que Ao modificar O comportamento Feminino Elas também Acabam modificando O comportamento Masculino Então cada vez mais As mulheres Reclamam De homens Infantis De falta De responsabilidade De falta De comprometimento Aliás Aliás As feministas São as primeiras A gritar As quatro ventos Desse mundo Que existem Muitas crianças Sem o nome Do pai No RG E elas acham Isso um absurdo E de fato É um absurdo Mas o que elas Não conseguem Perceber Não passa Pela cabeça Delas É que a revolução Sexual Que elas tanto Enfatizam E defendem Potencializa Esse tipo De comportamento Veja Antes do controle De natalidade Dessa divulgação De controle De natalidade As mulheres Escolhiam muito bem As pessoas Que iam se relacionar Sexualmente Pensando também Se esse homem Seria um bom pai Mas hoje Elas não fazem mais isso E consequentemente Se relacionam com homens Indignos De serem chamados De homens Aqui na página 25 Tem uma explicação Muito boa Sobre isso Que eu gosto bastante E eu quero ler pra vocês Diz assim Abre aspas A partir do contexto Histórico Do último século É possível ver Que a busca Da revolução Cultural E sexual Não visava Simplesmente Dar condições Para que a mulher Pudesse trabalhar Ou regular A maternidade Mas Romper Com a Diferenciação Entre Homem e mulher Através da Negação Da fertilidade Como se ela fosse A grande Causadora De conflitos Em termos Antropológicos Percebemos que Essa perspectiva Revolucionária Produziu efeitos Profundos Na mentalidade Das gerações Mais recentes Perdendo-se de vista A ideia central Da nossa existência De que Mais do que Termos um corpo Nós somos um corpo O corpo feminino Expressa uma necessidade Ontológica De abrir-se E acolher a vida E mais à frente Ele continua E diz o seguinte Se não é necessário Seguir a lógica Inscrita no corpo O homem Também perde Sua posição E ao invés De um defensor E doador Da vida Torna-se um tirano E dominador Ou então Um fraco E covarde A perda Dos sentidos Dos corpos Tanto feminino Quanto masculino Também culmina Na questão De gênero Afinal Ser aquele Que doa Ou aquele Que acolhe Não mais Representa nada Portanto É possível Supostamente Escolher A que gênero Pertencer Fecha aspas Bem Fora todos Esses malefícios Sociais Também sabemos Que alguns métodos Contraceptivos São extremamente Prejudiciais Para a saúde Da mulher E eu também Já falei sobre isso Aqui no canal Tem um vídeo aqui Vou deixar nos cards Para que vocês Possam ver também Bom Além de tudo isso Temos também A questão Principal dessa obra Que é Os sentidos ocultos E ressaltando Novamente Eu já fiz um vídeo Aqui no canal Onde eu falo Sobre Os sentidos ocultos E a relação Deles com A pílula anticoncepcional E Eu reitero Que vocês deveriam Assistir esse vídeo Primeiro Mas Hoje Eu quero falar Especificamente Sobre o Dio Muitas mulheres E médicos Consideram o Dio Um método Queridinho Pelo fato De que ele Não possui Hormônios Sintéticos Ou possui Pouca quantidade De hormônio Sintético No caso Do Dio Mirena E que portanto Geraria menos Efeitos colaterais Causados por Esses hormônios E eu digo Hormônios Com muita aspas Porque Essa substância Em si Que é presente No Dio Mirena Ou que nós Encontramos Na pílula anticoncepcional É uma imitação Dos hormônios Que o nosso corpo Produz Portanto Não é hormônio De fato Bom É verdade Que o Dio Possui pouco Ou nenhuma Substância sintética Mas isso Não o torna Necessariamente Um método Livre de efeitos Colaterais E prejuízo Para a saúde Da mulher Do que diz respeito Aos Ocultos O Dio De cobre Age Causando Uma inflamação Na parede Endometrial Ou seja Ele age Causando Uma inflamação Dentro do útero Da mulher E essa inflamação Visa matar Os espermatozoides Para que eles Não consigam Chegar Na trompa De falópio E fecundar Um possível Óvulo Que vai Estar ali Mas caso Esse espermatozoide Sobreviva A essa inflamação E chegue Até a trompa Fecundando Então O óvulo Que está lá A mesma Inflamação Provocada Pelo Dio Dificultará Também A implantação Do embrião Na parede uterina Isso significa Que Aquela vida Que foi concebida Lá na trompa Não conseguirá Se implantar No útero Da mãe Para receber Os nutrientes Necessários Para Continuar O seu desenvolvimento E morrerá Inclusive Na bula Do Dio de cobre Esse efeito Abortivo É bem claro Bem explícito Vejam só aqui Uma bula Que eu peguei Na internet E uma outra coisa Que eu também Achei curiosa Aqui nessa bula É que Ela deixa bem claro Que o Dio Evita a gestação Tópica Ou seja A gestação No lugar certo Dentro do útero Mas Ela não tem A mesma eficácia Para evitar A gestação Ectópica Gestação Que acontece No lugar Errado Geralmente Na trompa Que foi Exatamente A gestação Que eu tive Há mais ou menos Dois anos Atrás Aliás O Dio de cobre Não só Não evita A gestação Ectópica Mas Ele também Parece Que Provoca Causa Essa gestação Vejam só Que também Na bula Uma das reações Adversas Que é Descrita Bom Talvez Você esteja Pensando Então Que o Dio de cobre É uma coisa Horrível Mas que o Dio Mirena É bem melhor É outra coisa Bom O Dio Mirena Ele também age Provocando Essa inflamação Uterina E além disso Ele também Libera Uma pequena Quantidade De substância Sintética Chamada De progestágeno Na cavidade Uterina Muitas pessoas Acreditam Que essa Substância Impede A ovulação E que portanto O Dio de cobre Seria sim Considerado Adversivo Mas o Dio Mirena Não No entanto Isso não é verdade Vejam O que diz Aqui Na página 98 E eu quero Ler pra vocês Abre aspas Resumidamente O Dio induz A ocorrência De uma reação Inflamatória Esperada No útero Uma vez Que é um corpo Estranho Que ativa O sistema Imunológico Da mulher Com o objetivo De expelir Essa reação Inflamatória Interfere No funcionamento Normal do endométrio Impossibilitando A implantação Do embrião Se o Dio É de tipo Hormonal Ou seja Dio Mirena Essa reação Inflamatória É associada Com a atrofia Do endométrio Causada pelo hormônio Que é liberado Em uma dose Constante E diária Essa dose De progestágeno Não é suficiente Para inibir A ovulação Ou seja Mesmo Com o Dio Hormonal A mulher Continua ovulando Normalmente Alguns pesquisadores São enfáticos E colocam O efeito Anti-implantação Ou o efeito Abortório Do Dio Hormonal Como efeito Predominante E aqui ele cita Um pesquisador Que diz o seguinte Vejam só Abre aspas Um outro estudo Apresentado aqui Que eu também Achei muito interessante É que fala Sobre a taxa Estimada De fertilização Em usuários De Dio E fica claro Que o Dio Mirena Tem taxas Maiores Do que Do Dio de cobre E que Em alguns Dos casos Os embriões gerados Não conseguem Se implantar Em mais de 99% Dos casos Isso significa Que Toda vez Que uma vida For concebida Durante o uso Do Dio É quase certo Que ela será A maioria Dos médicos Influenciados Por toda sorte De ideologia E também As feministas Sabem desses Efeitos Repositivos Mas Eles negam Veementemente Por motivos Óbvios O Brasil Ainda é um país Que tem uma cultura Pro vida Muito forte E se esses métodos Fossem reconhecidos Como potencialmente Abandonos Não poderiam ser Comercializados No nosso país Além disso Se as mulheres Soubessem Desses mecanismos Muitas delas Optariam Por abandonar O uso Desses métodos Aqui nessa obra Inclusive Eles dedicam Um capítulo Inteiro O sétimo capítulo Só para falar O quanto é Antiético Não informar As mulheres Desses efeitos E Como a gente Está falando aqui De um efeito Que Encerra Que coloca Fim mesmo Na vida De seres humanos Que já foram Concebidos Também cabe aí Uma longa discussão Do quão criminosa É essa prática Ou não Bom Apesar de tudo isso Graças a Deus Ainda temos As redes sociais Que são meios Alternativos Para que possamos Nos comunicar Existe bastante censura É verdade E esse é o motivo De você Estar assistindo Esse vídeo Com muita edição Vários cortes Vários palavrinhos Que são aí Proibidas Pela plataforma Mas De certa forma Ainda conseguimos Nos comunicar Através das redes sociais E é através Dessa comunicação Que inúmeras mulheres Estão deixando De usar métodos Contraceptivos Que possuem Esses efeitos Aqui abortivos Que provocam Ocultos E que são também Prejudiciais Para a saúde Das mulheres Outras mulheres Ainda Assim como eu Também estão deixando De usar Todo tipo De método Contraceptivo Simplesmente Porque entenderam Que a fertilidade É uma benção Que filhos São heranças Do Senhor E que é Uma honra Recebê-los Com amor Que a nossa Fertilidade Não é uma doença Mas sim Um grande privilégio Enfim Uma contracultura Vem surgindo A mentalidade contraceptiva Já não é mais Tão abraçada Por todas as pessoas Mas voltando Para o livro Ele também vai falar Sobre o efeito abortivo Da pílula Do dia seguinte Porém Eu quero te convidar Para entender Sobre esse assunto Lá no meu Instagram Eu fiz um post Bem completinho Sobre isso Todo embasado Nesse livro E eu vou deixar O link Aqui no primeiro comentário Para que vocês Possam ter acesso Além disso Também deixarei No primeiro comentário O link Para a compra Do livro Lá na Amazon E como vocês Já estão careca De saber Sempre que vocês Compram qualquer produto Através do meu link Vocês contribuem Com o meu trabalho Aqui nas redes sociais No mais Ficam os meus agradecimentos Aos autores Em primeiro lugar Por terem se dedicado A fazer esse Compilado histórico E científico A respeito da pílula E demais métodos Contraceptivos E também A ideia editora Por ter me enviado Essa obra Que eu gostei tanto Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês Tenham gostado E se vocês gostaram Não deixem de compartilhar Curtir Comentar Enfim Até a próxima Fiquem com Deus